O LOUVOR DE DEUS O LOUVOR DE DEUS Pelos séculos. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade, todo bem, onde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. O nome do Senhor é grandioso em Israel. Aleluia. Em Judá, o Senhor Deus é conhecido, e seu nome é grandioso em Israel. Em Salém, ele fixou a sua tenda. Em Sião, edificou sua morada. E ali quebrou os arcos e as flechas, os escudos, as espadas e outras armas. Resplendente, majestoso, apareceis sobre montes de despojos conquistados. Despojastes os guerreiros valorosos, que já dormem o seu sono derradeiro, incapazes de apelar para os seus braços. Ante as vossas ameaças, ó Senhor, estareceram-se os carros e os cavalos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nome do Senhor é grandioso em Israel. Aleluia. A terra apavorou-se e mudeceu, quando Deus se levantou para julgar. Aleluia. Sos terrível realmente, Senhor Deus, e quem pode resistir a vossa ira. Lá do céu pronunciastes a sentença, e a terra apavorou-se e mudeceu. Quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória, e os que sobraram do furor vos louvarão. Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri, vós que os cercais, trazeis ofertas ao terrível. Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho, e faz tremer os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A terra apavorou-se e mudeceu, quando Deus se levantou para julgar. Aleluia. Leitura breve. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Que meu grito, ó Senhor, chegue até vós, faze-me sábio, como vós o prometestes. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.